14 horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godói. Meus amigos, boa tarde. O Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar hoje nós temos aqui convidados queridíssimos do nosso coração, convidados ilustres. Os convidados da tarde de hoje, que estão aqui conosco, que é a EGLAE de Queiroz Carvalho, acompanhada do Sérgio Luiz San Severino. Eles estão vindo lá do Grupo Espírita Regeneração. A EGLAE, na realidade, é a vice-presidente. Está aqui representando a instituição que vai receber a nós e a vocês, no dia nove do nove, para o evento musical A Música Espírita está no ar. São várias curiosidades você aí que nos acompanha pelo Facebook. Daqui a pouco nós vamos passar os nossos recadinhos para vocês. Mas você que nos acompanha aí pelo Facebook já viu lá a nossa chamada. É a quarta instituição espírita mais antiga do Brasil. E muito mais do que isso, foi a instituição espírita fundada por Adolfo Bezerra de Menezes, que aliás, vai aí a nossa singela homenagem, porque agora dia vinte e nove do oito, foi aniversário de nascimento, de reencarnação desse Espírito Luminoso. Enquanto você se organiza, você se arruma aí na frente do computador, você se prepara para ligar para a nossa queridíssima Cheira, que está lá do outro lado, esperando a sua ligação, nós vamos acalentar os nossos corações com a voz maravilhosa da Ana Cláudia Bittencourt, que canta acompanhada de Henrique Parente, Por Onde Anda a Paz. Não fiques assim, porque o dia afindou, a beleza ainda existe, a ternura, o amor, também a madrugada, em encantos que vem, transformar o teu pranto no sorriso de alguém, no sorriso de alguém. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção, e um sol matinal, abre o teu coração, faz da alma um espelho, que reflete emoção, e a vida final. Tem imenso valor, a riqueza mental, traça metas de amor, e no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir, o amanhã existe, mas não precisa. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, 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 o amor sideral. Faz de um canto canção, e um sol matinal, abre o teu coração, faz da alma um espelho, que reflete emoção, e a vida final. Tem imenso valor, tem imenso valor, a riqueza mental, traça metas de amor, e no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. Não precisa ser aqui, mas não precisa ser nosso. Mas para você que nos acompanha pelo Facebook, Ah, essa semana nós temos novidades, né Juliana? Julia não queria aparecer, a gente tem que ficar falando para ela, para ela poder aparecer um kit da Rádio Rio de Janeiro." Para você que nos acompanha pelo Facebook. E você vai nos acompanhar para conhecer a história da instituição espírita fundada por Bezerra de Menezes. Então é só você colocar aí o seu hashtag, eu quero kit. Mandar sua mensagem. E você quem sabe não é o ganhador da tarde de hoje. Assim como também no nosso Facebook, lá no topo, tem um banner. Que é o banner do 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Que vai acontecer agora no mês de outubro, dia 12, 13 e 14. Vá lá, clique no nosso banner. Curta o nosso banner. Que aqui nós estamos acompanhando as suas curtidas. E temos um presentaço para você. O presente, além do kit da tarde de hoje, é na última semana de setembro. O sorteio de um passaporte porque você é convidado da Rádio Rio de Janeiro. Para estar no 5º Congresso que homenageia a Gênesis. Mas pelo Facebook na tarde de hoje, olha aí o presentaço. Marcos de Mário, Família, Espaço de Convivência. Passa sua mensagenzinha para nós. E quem sabe não é você que vai levar esse livro maravilhoso. E ele não está sozinho não. Tem aqui um pequeno romance para a gente ler assim naquelas horas de descontração. O romance chama-se Jerusa. É um romance pequenininho, leve, mas vale a pena ler. E pelo telefone, como sempre, está aí na tarde de hoje. Nunca é tarde para mudar. De Mônica de Castro. E lembrando a você que também pelo telefone, quando a Cheilinha te atender, você vai dizer que você também quer participar do sorteio do 2º Passaporte para o Congresso. porque ele vai para você, sorteado também, na última semana de setembro, como convidado da Rádio Rio de Janeiro. Mas é claro que na abertura do nosso programa, você ouviu o nosso chamamento, o agradecimento, dizendo a você que nós só estamos no ar com a programação espírita 24 horas por causa de você, mantenedor do Clube da Fraternidade. Por isso, vai para você, que é do Clube, o terceiro e último passaporte presente para estar no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, você pode ligar no 331405, deixar seu nome, o seu CPF, para que nós possamos localizar o teu cadastro. E o Cristiano está lá fazendo a listinha de todos vocês. E quem sabe, um convidado ou uma convidada estará conosco, porque a rádio vai estar lá, da abertura ao fechamento, durante os três dias, pronta para receber você. Mas na tarde de hoje, nós estamos aqui com a Aglaê. Vocês me perdoem, vai aí a errata, porque eu chamei de Aglaê, não foi? Não, de Eglaê. Aglaê, é Aglaê de Queiroz Carvalho, vice-presidente do Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios, que está aqui para nos contar, além de receber os nossos agradecimentos pela sessão do Espaço para Música Espírita está no ar, tudo sobre essa instituição mais do que centenária. Boa tarde, Aglaê, tudo bem? Boa tarde a vocês e a todos que nos ouvem. E eu queria, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade. Lógico, nós é que agradecemos a presença de vocês. Obrigada por estar nos recebendo. São pessoas do nosso coração que estão no nosso coração. Nós estamos aqui, como eu já falei, também com o Sérgio Luiz. Ele não quer falar por enquanto, está. Quem sabe no segundo bloco ele dá uma palavrinha para todos nós, mas nós estamos honrados de receber a equipe de dois representantes do Grupo Espírita Regeneração. E aí, os nossos ouvintes querem saber como surgiu o Grupo Espírita Regeneração, quando surgiu, o papel que Bezerra de Menezes desempenhou nesta casa. Pois não. O Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, surgiu em 18 de fevereiro de 1891, fundado pelo próprio doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aliás, a única casa espírita fundada pelo próprio Bezerra de Menezes. Quando ela foi fundada, isso ocorreu dentro do interior da Federação Espírita Brasileira, que, na ocasião, funcionava na Rua da Alfândega. Durante alguns anos, ela foi se mudando para outras ruas, todas ali pela cidade, como Rua do Rosário e outras, depois até retornou para a Rua do Rosário. E até que, finalmente, em 1911, já com Bezerra desencarnado, porque Bezerra presidiu o Grupo Espírita Regeneração de 1891 a 1900, quando, em 11 de abril de 1900, ele desencarnou, retornando à pátria espiritual. Mas, então, em 1911, quer dizer, depois que Bezerra tinha desencarnado, o Grupo Espírita Regeneração foi para a Avenida Passos, que, aliás, atualmente é a sede histórica da FEB, né? Porque a Federação Espírita Brasileira já foi para Brasília, né? Isso em 1970. Então, aquele prédio da Avenida Passos ficou sendo considerado como sede histórica da FEB. Mas, voltando à nossa história, né? A história da nossa casa. Então, depois que Bezerra desencarnou, outros amigos nossos, outros espíritas, dirigiram a casa, até que, quando chegou em 1952, o Grupo Espírita Regeneração precisou retirar da FEB, né? E foi para a Rua São Francisco Xavier, numa casa alugada, número 900. Nessa época, quem dirigia o grupo já era o doutor Alcides Neves Ribeiro de Castro, que presidiu a casa de 1948 a 1964, quando ele também retornou à pátria espiritual. Dali da Rua São Francisco Xavier, 900, pelo esforço do doutor Alcides, nós adquirimos uma sede, que, aliás, foi a primeira sede própria do Regeneração, que funcionou na Avenida Professor Eurico... Na Rua, perdão. Na Rua Professor Eurico Rabelo, 51, exatamente em frente, bem no Maracanã, em frente ao Estádio Maracanã. Dali ficou ainda algum tempo, até que nós conseguimos uma outra sede própria, porque a casa estava se expandindo, crescendo os serviços, precisava de mais espaço. Então, nós fomos para a sede atual, que foi uma doação de um companheiro da casa, na Rua São Francisco Xavier, 609, 607, onde nós atualmente estamos. Quando o Regeneração foi para esse local, ele ainda também estava crescendo, os serviços não estavam tão expandidos. Mas, graças ao doutor Walter Pereira Alves, que preside a casa desde 2003, e que compreendeu, na verdade, a verdadeira vocação da casa, que eu gostaria até daqui a pouquinho explicar melhor, então, graças ao nosso companheiro, nosso amigo, nosso presidente atual, o Walter Pereira Alves, que, aliás, eu já até disse isso a ele, que compreendeu a verdadeira vocação da casa, ele pôde colaborar junto com outros amigos, outras pessoas conhecidas, ele foi aumentando, expandindo as dimensões da casa, as salas, os serviços, principalmente os serviços, foram crescendo, crescendo. Eu gostaria de dizer, nesse momento, uma coisa que eu considero, assim, muito importante. O Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios. Por que Casa dos Benefícios? Quando ele foi fundado, era apenas Grupo Espírita Regeneração. A instituição se denominava somente como Grupo Espírita Regeneração. Mas, em 26 de abril de 1952, o próprio doutor Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma secrossanta mediunidade incontestável, acredito que todos nós concordamos com isso que eu acabei de dizer, ele solicita aos companheiros do Regeneração que estavam lá, junto a Chico Xavier, que fosse acrescentado, a denominação Grupo Espírita Regeneração, fosse acrescentada a expressão Casa dos Benefícios. E por quê? Em memória a uma outra instituição que existiu no final do século V, em Roma Antiga, e foi destruída em 511, já no século VI. Essa instituição era a Mansão dos Benefícios, ou a Casa dos Benefícios, que acolhia muitos sofredores, muitos doentes, crianças, idosos, viúvas de soldados naquela época, enfim, acolhia a muitos sofredores, a muitas pessoas que precisavam de consolo, de amparo e de acolhimento. Então, por isso, a Casa dos Benefícios, o Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, a sua vocação é esta, continua sendo esta, porque está revivendo aquela instituição que havia em Roma e que era dirigida pelo próprio Bezerra de Menezes. Na época, ele estava encarnado com o nome de Parmênio. Então, o que é que, hoje em dia, quando ela, desde o momento em que ela recebeu essa denominação, essa expressão, acrescida a sua denominação, Casa dos Benefícios, ela começou, então, a caminhar, a ir em direção, a atingir a sua meta, a sua verdadeira vocação, que é a de receber a todos, de acolher a todos, a todos aqueles que sofrem, que precisam de uma palavra amiga, que precisam de uma palavra de consolo, que precisam tratar de suas feridas da alma, precisam tratar de suas doenças do corpo, enfim, que precisam de Bezerra de Menezes, que precisam de todo o apoio que a casa está se prestando a dar. E aí, bom, e aí não sei. E aí, vocês estão aí, que nos acompanham pelo Facebook, que nos acompanham pelo site, aqui atrás de nós, está, na verdade, a logo do Grupo Espírita Regeneração. e se você entrar na internet e clicar neste nome, você vai ver ali exposto, informado, todas as atividades que essa instituição desenvolve. Além da importância dela ter sido criada, fisicamente mesmo, falando, por Adolfo Bezerra de Menezes, não é que ele não esteja em todas as outras instituições que levam o nome dele. Mas, espiritualmente falando, as casas espíritas, as instituições, elas existem, primeiro na espiritualidade para depois se tornarem uma realidade na Terra. Espiritualmente falando, obviamente, o coração de Bezerra pulsou muito forte ali. Com certeza. Ela já, a Aglaê já contou aqui para nós o motivo do nome, né, crescido, casa dos benefícios, uma lembrança de Bezerra de tempos anteriores, para a gente ter uma noção de há quantos séculos esse espírito trabalha em benefício da humanidade. E nós podemos dizer para você de viva voz, e você que vai ao Música Espírita está no ar, quando você entrar naquele espaço físico, você vai sentir que está entrando num lugar diferente. você vai sentir ali uma atividade espiritual, uma vibração extraordinária. Então, é claro que estamos todos honrados em dar esse presente a você de dizer um pouquinho sobre essa instituição. Claro que num programa seria quase impossível nós delinearmos todas as atividades que a casa desenvolve, mas no nosso segundo bloco, a Aglaê vai poder dizer para nós quais são as atividades que essa instituição desenvolve e é uma instituição de um coração tão grande, tão amoroso, que no primeiro momento em que a Rádio Rio de Janeiro esteve naquele espaço físico para solicitar essa colaboração do espaço para que nós fizéssemos a atividade musical por uma série de motivos que aqui não vale a pena agora falarmos, nós recebemos um sorriso e vai aí o nosso abraço para o Walter Pereira Alves que nos recebeu alegremente, tranquilamente com um sorriso para nos dizer que a casa recebia a Rádio Rio de Janeiro obviamente vai receber você também ouvinte da Rádio de braços abertos. então para nós é uma honra não só receber essas ou outras instituições aqui nos nossos estúdios mas principalmente aquelas que são pioneiras porque uma instituição tão antiga teve que abrir espaço dentro da sociedade dentro de uma sociedade que obviamente à época era uma sociedade cheia de preconceitos para abrir uma instituição espírita e nós percebemos sentimos temos a certeza absoluta de como a espiritualidade ali trabalha porque ela está lá até hoje a mudança de endereço não significa nada para a espiritualidade que a verdadeira casa ela está no plano espiritual aonde ela pousa no mundo físico é onde o espaço permite é onde a espiritualidade determina que ali há um local que precisa daquele ponto de luz ali então o Grupo Espírita Regeneração casa dois benefícios é um ponto de luz e você vai sentir isso porque quando a gente fala que é no Maracanã todo mundo tem uma ideia muito quente com relação ao Maracanã por causa do estádio do Maracanã por tudo que acontece ali naquele entorno é uma zona extremamente boêmia é de sete e tal mas naquele pedacinho ali onde está o Grupo Espírita Regeneração é uma oásis de luz não é isso com certeza você está curioso é como você disse um ponto de luz quer saber mais então você não pode sair daí porque daqui a pouquinho nós vamos para aquele pequeno intervalo comercial lembrando a você que estreia hoje o quadro a agenda do movimento espírita e logo depois a Aglaí vai poder detalhar para todos nós as atividades que a casa desenvolve eu quero fazer aqui uma chamada o 984-86-7633 é o telefone do nosso WhatsApp você não pode deixar de ligar para nós tem aqui um livro lindo do Marcos de Mário para você assim como não deve deixar de telefonar para Sheila porque nós estamos esperando sua ligação por dois motivos um é se você quer se candidatar a um dos passaportes e outro porque nós queremos saber que você está aí do outro lado nos ouvindo nós vamos para um pequeno intervalo comercial e nós voltamos já já estamos apresentando Movimento Espírita em Foco este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor propaganda eleitoral gratuita coligação o Rio quer paz a população idosa no Brasil aumenta a cada dia fico chocado em ver pessoas tratando o assunto como problema eu vejo como solução em defesa do idoso eu peço seu voto Marco Antônio Cabral 1577 deputado federal o Brasil é muito grande para ser governado apenas por Brasília e fica com 90% do dinheiro arrecadado no estado do Rio quero mudar essa regra quero ser seu novo federal e trazer de volta o que é nó sou André Lazzarone 1555 se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro amigos ouvintes da rádio Rio de Janeiro aqui é a Natasha Mequena gostaria de convidá-los para o lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar no dia 2 de setembro domingo às 17 horas na lona cultural de Anchieta participações especiais de João Carlos Assis Brasil e Diogo Perdigão e os ingressos custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 meia entrada para todos mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível e parte da renda é em prol do Centro Espírita Caridade Guarani para maiores informações ligue 021 9-69-38-38-98 9-69-38-38-98 porque o amor vem pra ficar Harold de Oliveira senador 555 você acha justo um condenado sair da prisão antes de cumprir sua pena? eu acho que não é a diminuição do cumprimento da pena desmoraliza a lei reforça a impunidade e envergonha as famílias criminoso deve cumprir a pena integral o que lhe foi imposto senador 555 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de agosto Brasil acorda e levanta diante da dor como prosseguir a existência saiba mais sobre a prevenção do uso das drogas e onde estão as mocidades de nossas casas espíritas esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Interrompemos essa música para falar que se a sua razão fala por você então você já sabe que Meirelles é o melhor candidato a presidente o cara é ficha limpa não responde a nenhum processo e já tirou o país de duas crises inclusive consertando os erros da Dilma vote nesse cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta no ritmo do crescimento chama o Meirelles presidente coligação S a solução MDB-PHS Rádio Rio de Janeiro 1400 AM a emissora da fraternidade 14 horas e 28 minutos estamos apresentando Movimento Espírita em Foco Agenda do Movimento Espírita Pois é e aí vai as informações para você que gostaria de um evento espírita nesse final de semana ou nos próximos dias para você poder participar e a Rádio Rio de Janeiro está aqui para orientar você domingo agora dia 2 o Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor convida para o terceiro encontro de vivências com o Júlio Furtado o tema é transformando a raiva em soluções o local rua Silva Cardoso número 673 em Bangu e o telefone é o 3421 2666 lembrando sempre que todos os eventos aqui divulgados estão no nosso informativo espírita no site da Rádio Rio de Janeiro também no domingo dia 2 o Centro Espírita Joaquim Murtinho que fica na rua Caobi número 107 em Irajá tem uma palestra maravilhosa você sabe com quem? com a Maria de Fátima Miranda a nossa querida apresentadora uma delas né do debate na Rio e a Miranda vai falar sobre um assunto que precisa muito da nossa atenção a família universal o que a doutrina dos Espíritos nos ensina constantemente e nós precisamos aprender todos fazemos parte de uma família universal mas se estamos falando de família se estamos falando de controle de raiva naturalmente entre pessoas adultas ou adolescentes nós precisamos também cuidar de um grande desafio e sabe qual é o desafio? o desafio da evangelização espírita e sabe quem é que vai falar sobre esses desafios? lá na livraria Gotas de Luz é o nosso queridíssimo César Braga Saíd o evento é do Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor na rua Silva Cardoso número 673 em Bangu e o telefone para informação é o 3421 2666 lembrando mais uma vez que todos esses eventos estão no nosso informativo espírita no site da Rádio Rio de Janeiro nós vamos ao nosso destaque da tarde de hoje e o destaque da tarde de hoje vai para um parceirão da Rádio Rio de Janeiro um ponto de recolhimento de benefícios para a rádio que ajudou a divulgar o nosso evento a música espírita está no ar que fica lá em Niterói é o Instituto Espírita Bizerra de Menezes uma casa também centenária mais de 100 anos que é mantenedora de uma instituição que atende a 200 crianças e suas famílias que é o Instituto Doutor Mach e o Instituto Espírita Bizerra de Menezes está convidando para a segunda edição de um evento alegríssimo chama-se Baile da Primavera é um flashback com a cantora Simone Santó e Vini Paulinho e banda você quer saber o que vai acontecer nós conversamos agora no nosso destaque da semana da agenda espírita com Fernando Cardoso atual diretor administrativo do Instituto Espírita Bizerra de Menezes Fernando boa tarde boa tarde Cláudia os nossos ouvintes da rádio Rio de Janeiro querem saber convida aí o pessoal para o nosso flashback no dia 6 de outubro nós estamos anunciando tão cedo porque o espaço é lindo é num lugar enorme que cabe muita gente mas eu vou deixar Fernando falar fala aí Fernando obrigado Cláudia pela oportunidade por esse espaço que vocês estão abrindo tá a nossa boa tarde aí para os ouvintes tá dessa rádio tão significativa para nós né é bom é nós estamos na nossa segunda edição do baile da primavera né esse ano nós vamos criar né um flashback a moda primavera opa uma coisa assim bastante nova né é e nós temos certeza absoluta que quem for vai sair de lá feliz da vida muito animado né então nós teremos aí para animar o nosso baile a Simone Santó com o Vini Raulino e a sua banda que já no primeiro no primeiro baile né animou e as pessoas saíram de lá felizes da vida né e na primeira edição nós tivemos mais de 400 pessoas lotando lá o Salão Nobre do Canto do Rio né que é o clube onde novamente né essa segunda edição nos cede através do seu Salão Nobre seu espaço então vai aí o nosso convite a todos os ouvintes a todos aqueles que gostam né de um baile gostam de dançar será uma tarde assim muito muito feliz muito alegre então será no dia 6 de outubro no sábado né das 17 às 21 horas no Salão Nobre do Canto do Rio que fica ali no Centro de Nizerói na Avenida Visconde do Rio Branco 701 né aí quem quiser mais informações por favor na nossa secretaria né através do telefone 2618 0633 ou através até do nosso próprio celular que é 97957 6523 é isso Cláudio e lembrar pra quem Fernando tá falando aí da livraria quem não sabe a livraria do Instituto Espírita Bezerra de Menezes fica ali no centro de Niterói talvez seja a primeira livraria espírita que surgiu naquela cidade fica na rua Coronel Gomes Machado número 140 funcionando das 9 às 19 horas lá você vai pegar mais informações vai pegar folheto do evento pra você levar pra sua casa espírita pra você levar pros seus amigos e lembrar que tem muita coisa acontecendo nesse baile gente tem sorteio de brindes o convite dá direito a um prato de salgados então você já chega lá e já é recebido com aquele salgado gostoso que as meninas do EBM preparam e é um ambiente muito mais do que familiar é um evento onde não tem bebida alcoólica apesar de ser num clube não há bebida alcoólica nesse evento é um baile para que a família espírita possa comemorar possa se divertir porque espiritismo assim como cristianismo também é alegria com tristeza nós não conseguimos construir nada nós precisamos ser alegres nós costumamos quando anunciamos eventos assim dizer que precisamos nos lembrar que Jesus apareceu para o mundo numa festa de casamento e nos deixou fisicamente também numa festa judaica que é uma festa de páscoa então é alegria cristianismo é alegria não é tristeza então fica aí o anúncio o sucesso continua segunda edição do baile da primavera dia 6 de outubro das 17 às 21 horas lembrando a você que como é um evento em outubro esse evento ele permanece na nossa agenda espírita a cada quinzena nós vamos estar falando do evento aqui mas você pode ver diariamente no nosso informativo espírita o banner o cartaz do baile está lá e o telefone o Fernando já falou aí se você quiser conferir é só você entrar site da Rádio Rio de Janeiro www.radiorriodejaneiro.am e você entra no nosso site procura lá Informativa Espírita e fica lá a informação sobre o evento Fernando muito obrigado pela sua participação nós temos certeza que vai ser um sucesso e os microfones da Rádio Rio de Janeiro estão à disposição do Movimento Espírita para anunciar tudo o que acontece Cláudia nós é que agradecemos essa oportunidade que você nos oferece e a nossa gratidão também Cláudia e esperamos a sua presença também com certeza o outro baile foi maravilhoso esse então vai ser melhor ainda com certeza um grande abraço Fernanda até um abração e nós voltamos aqui de novo falando de uma casa que leva o nome de Bezerra de Menezes a Aglaê que é a nossa convidada da tarde de hoje é a vice-presidente do Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios porque todo mundo está curioso já que nós falamos que agora no nosso segundo tempo nós iríamos detalhar quais são as atividades que o Grupo Espírita desenvolve o Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios funciona de segunda a segunda eu vou pelos dias que é mais fácil para eu poder colocar para vocês as atividades na segunda-feira nós temos uma reunião pública aberta ao público às 5 horas da tarde e à noite temos uma reunião denominada de estudos doutrinários às 7 horas da noite que é presidida exatamente pelo Walter pelo doutor Walter Pereira Alves dirigida perdão na terça-feira nós temos à tarde aliás à noite às 19h30 outra reunião pública onde nós estudamos alternadamente o livro dos espíritos e o livro dos médios e o evangelho segundo o espiritismo o livro dos médios que eu acabei de citar é estudado às 5 horas da noite numa das 5 horas da noite numa das 5 horas da noite às 5 horas da noite vem às 19h30 é uma outra reunião pública onde há uma diversidade de temas e de autores então é estudado lá Pietro Baldi o livro dos médios o nosso lar e sabedoria do evangelho de Carlos Torres Pastorino mas às 5h30 da tarde da quinta-feira nós temos a presença do Jorge Damas que eu acredito que seja conhecido aqui de vocês ele fala sobre Rustem que a casa é uma casa rustenista também Kardec Rustem e as obras complementares as obras de Chico Xavier e outras obras complementares onde a gente pode incluir Ivone Pereira Divaldo Pereira Franco bem continuando quarta-feira quarta-feira é um dia assim o dia inteirinho tem atividade na casa pela manhã nós temos o departamento de assistência social dirigido pela Maria Lúcia Nascimento e esse departamento distribui cestas básicas uma vez por mês mas funciona toda quarta-feira recebendo pessoas fazendo atendimento individual e junto no mesmo horário funciona também o serviço de costura o que nós fazemos nessa costura nós produzimos enxovais para bebês então nós atendemos gestantes e mães na quarta-feira à tarde existe um serviço novo que começou agora exatamente para ser bem precisa no dia 28 de fevereiro desse ano é o tratamento através da cirurgia espiritual na quarta-feira à noite quarta-feira é um dia lotado na quarta-feira à noite nós temos uma reunião pública às 19h30 que faz o estudo das obras de André Luiz nós vamos do nosso lar até e a vida continua no momento nós estamos no Obreiros da Vida Eterna quando a gente vai até a vida continua a gente volta de novo começa tudo de novo porque são obras que precisam quanto mais você lê e relê mais você mas nós aprendemos mas na quarta-feira à noite também funciona estou dizendo para vocês é muita coisa na quarta-feira à noite também funciona uma reunião mediúnica de desobsessão às sete e meia da noite na terça-feira voltando um pouco aqui atrás na terça-feira na reunião pública paralelamente à reunião pública de 19h30 que eu acabei de dizer funciona também no mesmo horário uma outra reunião de desobsessão são muitas reuniões realmente por isso que eu disse que a casa funciona de segunda a segunda e é fato na quinta-feira à tarde além dessa reunião de cinco e meia do Jorge Damas tem uma reunião mediúnica antes na quarta-feira paralelamente assim como tem a reunião dirigida pelo doutor Walter na segunda às sete e meia da noite tem na quarta-feira uma semelhante de estudos doutrinários às cinco e meia da tarde bem agora indo para para sexta-feira sexta-feira é um dia em que há um serviço de psicologia porque nós temos também dentro do departamento de atividades assistenciais nós temos o consultório médico nós temos a orientação odontológica para gestantes e mães ela está admirada a orientação odontológica para gestantes e mães nós temos um psicólogo que atende de tarde segunda-feira nós também temos uma psicóloga que vai às segundas e às quartas fazer o atendimento psicológico que a casa oferece terça de tarde no final da tarde tem uma outra psicóloga fazendo atendimento psicológico na sexta-feira tem um atendimento psicológico uma outra psicóloga também então graças a Deus existem bastantes colaboradores mas o trabalho é muito grande tem muito trabalho ainda não terminei sábado de manhã tem atividade da brinquedoteca que é uma atividade voltada para a socialização de crianças e domingo tem até a ver com o que você estava falando da evangelização infantil tem justamente o trabalho da evangelização infantil de nove ao meio dia em paralelo a pré-mocidade também funciona agora a mocidade mesmo a mocidade mesmo a mocidade espírita funciona aos sábados de 15 às 17 e aí eu queria frisar aqui uma coisa a evangelização ela atende desde bebês de 0 até 12 anos depois conforme a gente vai observando a maturidade daquele pré-adolescente e a idade mas a idade cronológica mas também a maturidade nós vamos encaminhando para a pré-mocidade ou às vezes direto para a mocidade aí depende disso que eu acabei de dizer é uma questão de observar como é que aquela criança ou aquele pré-adolescente vai se desenvolvendo e pode ser encaminhado ou não ou tem que aguardar um pouco para ir para a mocidade mas é um trabalho muito bonito de evangelização e é dirigido pela nossa companheira Ana Lúcia coordenado pela nossa companheira Ana Lúcia Pimentel e nós como vocês estão vendo precisa de gente mais gente ainda né agora tem também o trabalho do magnetismo que eu não posso esquecer de dizer que funciona segunda a partir de 5 e meia quarta e quinta quarta também a partir de 5 e meia e quinta à tarde são transmissão de fluidos de energia né para pessoas que procuram a casa que estão com problemas de saúde física né é o atendimento magnético né através de passos magnéticos enfim são eu não estou nem abrindo assim muito muito porque é muita coisa são várias atividades que o grupo espírita regeneração tem e aí nós já citamos agora há pouco aquilo que nós estávamos aquela imagem que nós estávamos vendo aqui atrás é a logo do site do grupo espírita regeneração e obviamente a gente temos consciência de que assim falando você terá dificuldade de assimilar exatamente todas as informações com relação às atividades mas você entra no site e procura lá aquilo que te interessa aquilo que é motivo de preocupação para você além do mais obviamente já que ela acabou de citar que agora são muitas tarefas e precisam de muitos tarefeiros nós vamos dentro do nosso trabalho de agenda espírita nós vamos aqui convidando pessoas que moram ali próximo para ir até lá e conversar com o pessoal eu só queria acrescentar o seguinte aos domingos nós costumamos realizar assim alguns eventos às vezes promovido por nós mesmos ou então eventos a gente abre a casa como eu vou repetir porque eu acho que vai ser lindo essa atividade vai ser desenvolvida vai ser linda a música espírita está no ar eu volto a convidar vocês estou me atrevendo aqui a convidar em nome da área em janeira e deixa a gente dizer aqui uma coisa para vocês os convites praticamente estão esgotados é verdade tem menos de 20 convites é e o único lugar onde ainda tem é lá no próprio grupo espírita regeneração então se você mora aí por perto ou não e gostaria de ir e ainda não teve oportunidade de ir lá adquirir sua contribuição na rua São Francisco Xavier número 609 no Maracanã atual sede atual sede lá no Maracanã você vai até lá e você adquire o seu ingresso porque depois provavelmente de ter sua quarta-feira aí só na próxima edição tem que dar uma corridinha lá e procurar a Claudinha não sou eu não tá gente é outra Cláudia é outra Cláudia por isso que eu já falei assim Cláudia né para não ficar e por falar em próxima edição nós temos aqui um chamado do Henrique Fernandes que é um dos nossos diretores que irá participar de um seminário com o tema autoconhecimento no Centro Espírita de Simples de Ismael que fica na rua Rio Branco número 332 na Venda da Cruz em São Gonçalo e nós gostaríamos de dizer uma coisa para você ouvinte e amigo que participa de instituição você tem a semana inteira de segunda a quinta-feira para entrar em contato conosco e passar a informação do seu evento para que você possa ser incluído no nosso quadro Agenda Espírita e se você tiver um cartaz você nos manda pelo WhatsApp 84867633 você manda o cartaz a gente copia de lá coloca no informativo espírita e obviamente que vai entrar na Agenda Espírita da semana o Pedro Luiz de Valqueira também está na escuta o Fernando de Madureira e a Odaléa de Oswaldo Cruz eu vou ler aqui rapidinho o pessoal do Facebook Fátima Norto a Cristina Brasil a Elisânia Albuquerque a Elisânia Albuquerque a Didi Hansen a Marcos Aurélio a Eunice Fernandes a Sônia Brito a Maria de Fátima a Arliette Oliveira a Florianópolis a Santa Catarina a Lourdes de Dini a Jane Márcia a Isabela Venâncio a Vânia Rocha a Lucileide Soares a Nádia Rezende a Deise Araújo o Alexandre Carmo esse é o pessoal do Facebook que está participando do sorteio do kit e eu vou pedir aqui para a Aglaê me dar um número Aglaê me dá um número aí de 1 a 17 15 número 15 Nádia Rezende a nossa queridíssima Juliana nossa expé aqui das mídias vai conversar com você agora pelo Facebook para você entender como é que você vai ganhar o seu kit o pessoal do WhatsApp Alexandre Diane de Caxias a Rejane de Niterói Natasha da Ilha do Governador a Tânia da Ilha do Governador a Elisângela de Nilópolis a Maria Clarice de Petrópolis Maria Clarice eu estava com saudade de você meu amor que bom que você falou conosco pelo WhatsApp a Isadora de Vargem Grande a Zelândia de Niterói e a Íria Barbieri de Brás de Pina concorrendo pelo WhatsApp ao kit com o livro do Marcos Demaro me dá um número de 1 a 9 7 Isadora de Vargem Grande a nossa amiguinha aqui também vai já já a Juliana vai falar com você para você saber como é que você vai tirar seu prêmio e tem aqui uma Aglaê Costa de Guaba Grande ela está dizendo que tem o mesmo nome que você Aglaê que é difícil encontrar alguém que está te mandando um grande beijo retribua é Aglaê também né a Juséa de Brás de Pina e a Maria Clara de Brás de Pina também estão concorrendo ao sorteio da tarde de hoje escolhe aqui um número aqui Juju que tem uma pergunta aqui que eu ainda quero fazer Maria Clara de Brás de Pina você é a ganhadora do kit da tarde de hoje daqui a pouco a Sheilinha telefona de volta para você para te falar como você adquirir seu kit e eu vou fazer a pergunta gente ela vai responder bem rapidinho mas alguém queria saber e esse alguém aqui se chama Pedro Luiz de Valqueire qual foi o cargo político que o doutor Bizerra de Menezes ocupou ele foi vereador aos 29 anos de idade mais de uma vez ele foi vereador e foi deputado geral pela corte e foi também presidente da câmara dos deputados na época o presidente da câmara dos deputados era uma espécie de prefeito do Rio de Janeiro eu queria passar o telefone da câmara você vai passar a Aglaê falou aqui pela corte que nós precisamos lembrar que Bizerra estava encarnada entre nós na época do nosso imperador querido de Pedro II então ele era uma das pessoas ligadas à corte de Pedro II isso com certeza deve ter sido de suma importância amigos a gente sabe que o horário de rádio é corrido nós gostaríamos de ficar aqui um tempão com vocês volto a repetir a Aglaê vai dar o telefone do Grupo Espírita Regeneração a cada dos benefícios para você que queira entrar em contato com eles e aí nós voltamos também a dizer para você que no Agenda Espírita nós vamos estar detalhando depois nos bastidores nós vamos conversar com ela aqui para você que quer se voluntariar para alguma atividade se houver oportunidade nós vamos estar falando isso aqui para vocês no Agenda Espírita no mais telefone do Grupo Espírita 2264-4817 e a Claudinha de novo que não é você 2264-4817 ela atenderá com a máxima gentileza e com muito prazer eu tenho certeza e nós da casa estamos de braços abertos para receber todos vocês todos vocês será uma alegria muito grande estar com vocês em nossa casa e aí talvez na semana que vem esse programa seja a reprise da semana vamos ver aí com o pessoal da edição porque dia 7 é feriado nós não estaremos aqui mas nós estaremos nos preparando para nos encontrarmos no dia 9 lá então com certeza para você que está acompanhando o Movimento Espírito em Foco vai aí o nosso abraço o nosso agradecimento por ser nosso ouvinte fiel por ser aquele que navega conosco pelo WhatsApp que navega conosco que zapeia que está falando conosco pelo Facebook nós estamos aqui porque você está aí do outro lado então nós desejamos a família Rádio Rio de Janeiro composta aqui por nós que somos os programadores a Juliana que nos acompanha aqui pelo Facebook pelo WhatsApp o Caio que está ali nos colocando no ar pelo Facebook o Cláudio que está ali na nossa técnica sem ele nós não tínhamos condições de colocar tanta diversidade no ar e a Sheila obviamente que pelo telefone está aí atendendo você dizendo a você curta o cartaz para concorrer ao passaporte o cartaz está no topo do Facebook quando você entrar no Facebook o primeiro cartaz que vai aparecer é o cartaz do Congresso se você é do Clube da Fraternidade ligue para nós dê o seu CPF para nós localizarmos o seu cadastro e obviamente nos telefone e diga que você quer participar porque na última semana de setembro nós queremos presentear você três convidados conosco no 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 150 anos da Gênesis um abraço em seus corações um excelente final de semana e até a semana que vem Aglaê boa tarde muito obrigada pela sua participação nós é que te agradecemos muito a todos vocês foi um prazer muito grande estar aqui Senhor faze-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que leve o amor onde houver ofensa que leve o perdão segue o sol segue o sol segue o sol minha vida sempre segue o sol segue o sol segue o sol minha vida sempre segue segue o sol segue o sol a tua joia tão rara a sua roupa importada Fica tudo aí Você se sente destudo Pois o ar